Nós estamos no Hospital Infantil Cosme da Bião e a Norma Johnson, a Kelma Johnson, é a psicóloga responsável pelo setor de psicologia e ela fala um pouquinho sobre a ação que o hospital está promovendo para que as crianças internadas, as crianças atendidas no hospital sejam um pouco mais felizes agora, principalmente nessa época que a gente vai começando já a preparar o Dia das Crianças. Bom dia, é um prazer muito grande recebê-los aqui, então está chegando o mês da criança, que é outubro, né? E esse ano o Cosme da Bião vai fazer entre 10 e 12, mais ou menos, a semana da criança a gente está chamando as pessoas para participarem dessa ação de balões azuis, azul claro, azul um pouco mais escuro, porque o tema esse ano é o fundo do mar a gente precisa de 11 mil balões, então se você sentir vontade de doar, pode trazer até aqui o HECD, entrega na psicologia ou na direção nós vamos ficar muito felizes, as crianças mais ainda e antecipadamente a gente agradece a participação de vocês. Vai ser o que? Um tema, como que vai ser? Um cenário? Nós vamos fazer um cenário, nós vamos decorar todo o hospital de azul, branco e temas do mar e vai ser como se você estivesse entrando no fundo do mar, esse é o nosso objetivo. Como que as pessoas podem ajudar? As pessoas podem trazer os balões aqui, entregar ou na psicologia ou na própria direção e a gente vai receber, vai chegar até nós. Obrigada e parabéns pela ação. Muito obrigada a vocês. Imagem de Júlio Mar Gomes e Júlio Laureano para a Rede TV. Obrigada.